Seu expedito não se esquece do que sentiu quando percebeu que tinha sido roubado. Fiquei, eu de pronto, perdi casa, perdi máquina, perdi tudo. Ele trabalha com aluguel de retroescavadeiras. Em julho do ano passado, um homem contratou seu expedito para abrir um tanque para peixes numa chácara em Goianira. Chegando lá, o criminoso disse que queria abrir mais tanques e sugeriu que a máquina, avaliada em mais de 300 mil reais, passasse a noite na chácara para que o serviço continuasse no dia seguinte. Foi aí que o criminoso e um comparsa roubaram a retroescavadeira. Quando eu cheguei no coxeto, que dava 50 metros, onde estava a máquina, eu olhei e falei, ó meu filho, cadê a máquina? Eles, pai, o coxeto está quebrado, roubaram a máquina. Nossa, meu Deus do céu, roubaram a máquina. Aí eu pulei do carro, no chão, estava o rastro da máquina voltando para dentro de Goiânia. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais realizou uma operação para desfazer o grupo criminoso que age dessa forma em Goiás e outros estados. Chegavam as vítimas que alugavam as máquinas, falando que iam fazer vários tanques de peixes em propriedades rurais. Quando as vítimas deixavam, empresas ou mesmo particulares deixavam essas máquinas no local, como eram vários tanques, tinham que dormir, pernoitar as máquinas. Nesse momento, ele subtraiu as máquinas, levavam das propriedades e os proprietários das máquinas sofriam o prejuízo. Foram presos Gabriel Lopes de Almeida, André Luiz Safagundes, que é o chefe da organização criminosa, e Robson II Oliveira. Os três criminosos continuam presos. Durante o depoimento, nenhum deles disse nada, permaneceram calados e não contaram detalhes dos crimes cometidos. A polícia acredita que a retroescavadeira do seu expedito tenha sido vendida para alguém no estado do Pará. Socorro, mulher de seu expedito, conta que eles vieram para Goiás em 1992 com três crianças pequenas. Eles são do Rio Grande do Norte. Com muito trabalho, conquistaram a primeira casa e a venderam para comprar essa máquina que foi roubada. Passei dez anos para comprar essa primeira máquina. Dessa primeira máquina, a gente foi e comprou essa segunda máquina, a prestação, como ele se fala. E esse pessoal, de uma hora para a outra, acabou o nosso sonho. A máquina era no valor de 350 mil e, de repente, essa máquina foi-se embora. Além de ficar no prejuízo, eles ainda precisam gastar dinheiro com o advogado e amargar a incerteza de que terão a máquina de volta. Estrei com o advogado, gastando mais ainda, porque a gente nunca passou pela audiência em juízes. A gente vai ter que estar na presença de juízes. Então, é muita coisa para nós, que a gente não tinha essa necessidade de passar por isso. O delegado explica que a operação ainda não acabou e que quem compra uma máquina assim pode responder por receptação. As pessoas realmente sabem, que são próprios produtores rurais, sabem que são produtos criminosos, de criminose, acabam comprando e alimentando esse mercado, que futuramente ele mesmo pode ser vítima. Seu expedito espera que justiça seja feita e que ele possa ter o ganha-pão da família de volta algum dia. O que eu espero é a justiça, ver isso aí, que isso aí não pode acontecer. Não pode. A justiça tem de ver isso aí. Como é que os caras estão com ouro na mão, com a máquina, a mão que eu chamo o ouro é a máquina, e a justiça não poder fazer nada.